Bom, estamos voltando hoje ao terceiro dia desse ciclo de seminários e a primeira apresentação de hoje será da professora Silvana, Silvana Giuliat, acertei, né? Acertei. Ela é professora do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e está aqui hoje para falar do curso de Informática Biomédica. Por favor, obrigado pela presença e fique à vontade. Muito obrigada. Olá a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar do curso. Então eu vou apresentar para vocês hoje um dos nossos cursos de graduação em Informática Biomédica. Como o Luciano já me apresentou, meu nome é Silvana Giuliat e eu sou atualmente a coordenadora do curso. O nosso curso, ele foi criado em 2003 pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pela Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Então, nesse caso, ele é um curso interunidades. Isso significa que os nossos alunos, eles são tanto alunos do curso da Faculdade de Medicina quanto da Faculdade de Filosofia. As duas unidades administram o nosso curso. Então ele teve início em 2003 e antes desse profissional que estamos hoje formando, nós tínhamos sim uma necessidade, mas que essa demanda no mercado, ela antes era suprida através da pós-graduação. Então nós tínhamos alunos graduando em Engenharia da Computação, em Estatística, em Física e que ganhavam essa experiência através ou da pós-graduação ou de uma especialização ou realmente através da experiência fazendo estágios e participando de laboratórios e de projetos. Entretanto, essa necessidade, ela cresceu tanto no mercado que daí surgiu a necessidade e a criação do nosso curso junto com a junção das duas unidades. Então esse profissional, necessário no mercado, ele entende, a gente espera que ele tenha conhecimento suficiente para entender os conceitos da área médica, a linguagem, o vocabulário usado nesta área, assim como os conceitos dos profissionais da área de saúde e da área biológica. Como eu disse, atualmente a coordenação está em meu nome, eu sou a atual coordenadora e o vice-coordenador é o professor Dr. Luiz Otávio Murta, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa coordenação, ela é alternada. A cada mandato, o coordenador ou é da Medicina ou é da Filosofia. Então atualmente eu sou a coordenadora da Medicina e o vice-coordenador da Filosofia. O próximo mandato inverte, para que todos tenham a oportunidade de participar e colaborar com a coordenação do curso. A área do profissional de informática biomédica lida com problemas relacionados com tudo que está envolvido, tanto na biociências quanto na informática. Então vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês a nossa grade curricular. O informata biomédico, ele vai ter tanto conhecimento através das disciplinas que vêm da área de biociências, quanto da informática. E nessa junção, nós criamos o perfil do nosso graduando. O informata biomédico, então, no nosso curso, ele é um bacharel em informática biomédica. Ele é um profissional das ciências exatas, entretanto ele tem total perfil para trabalhar na área de saúde. E sim, ele é adaptável a diferentes perfis de formação e multidisciplinaridade. O curso de informática biomédica é um curso diurno, ele acontece por 4 anos e nós abrimos 40 vagas para os alunos. O vestibular é anual e acontece no primeiro semestre através da FUVEST. O curso de informática biomédica, ele tem, oferece três grandes áreas, essas são as ênfases. A bioinformática, que vocês vão trabalhar, por exemplo, com análise de genomas, de proteomas. Temos a ênfase em computação de imagens e sinais, por exemplo, no desenvolvimento de auxílio ao diagnóstico. Informática na gestão e assistência em saúde, por exemplo, no desenvolvimento de prontuários eletrônicos. A estrutura do curso, ela está distribuída em fases. Na fase básica, que nós temos toda uma fundamentação científica em biologia humana, onde temos biologia celular, genética, anatomia. A parte da matemática, cálculo, álgebra, probabilidade, física básica, computação. Essa fase, vocês têm uma formação, uma fundamentação científica. A fase intermediária, já é uma formação tecnológica, em computação, que já envolve engenharia de software, bancos de dados, inteligência artificial e sistemas de informação e saúde, que já tem uma abordagem mais aplicada dos conhecimentos básicos adquiridos na primeira fase. A fase aplicada, ela já envolve atividades mais específicas das três áreas que eu citei antes, bioinformática, gestão e imagens. Isso acontece por meio de disciplinas obrigatórias e optativas de todas as três áreas e através do projeto de graduação. O projeto de graduação, o aluno vai fazer no seu último ano, ele pode ser tanto um estágio em alguma empresa, ou uma monografia, mas voltada à parte científica. Dentro da nossa grade, nós temos as nossas disciplinas sendo ligadas através de eixos de conhecimento. Então, o eixo no fundamento de matemática e física envolve fundamentos de matemática, cálculo 1, 2 e 3, álgebra linear, introdução à probabilidade, introdução à inferência estatística, física básica 1 e física básica 2. Então, esse eixo, linkado por todas essas disciplinas, vão trazer os fundamentos de matemática e física. O eixo que liga os fundamentos de biociências e saúde, temos as disciplinas biologia celular, anatomia, histologia, bioquímica geral, introdução à genética, fisiologia, patologia, microbiologia, genética molecular e de populações. Essa é a base de biociências. Fundamentos de computação, envolvendo as disciplinas álgebra booleânea, organização de computadores, introdução à computação 1 e 2, programação orientada a objetos, algoritmos e estruturas de dados 1 e 2 e teoria da computação. O eixo da tecnologia computacional são disciplinas como engenharia de software, projeto de software, bancos de dados 1 e 2, sistemas operacionais, redes de computadores, sistemas distribuídos, inteligência artificial e reconhecimento de padrões. O eixo que envolve as três áreas, bioinformática, nós temos disciplinas, introdução à bioinformática, métodos de bioinformática e as disciplinas optativas oferecidas da área. Imagens médicas, nós temos processamento de imagens, gerenciamento de imagens médicas, análise de imagens, assim como o rol de optativos. E todo esse conhecimento, ele é integrado através das disciplinas, introdução à informática biomédica, introdução à epidemiologia, demografia, princípios de saúde pública, sistemas de informação para informática biomédica, projetos de software e o projeto de graduação. Então, esses eixos linkam as disciplinas ao longo dos quatro anos de graduação do aluno, envolvendo tanto a parte de computação, a parte de tecnologia, biosciências e fechando com o projeto de graduação. Além, obviamente, das disciplinas e das aulas teóricas e práticas que os alunos vão ter durante os quatro anos, nós temos atividades complementares. Os nossos alunos, através de projetos, atividades que envolvam os laboratórios, eles podem participar em todos os departamentos, tanto da faculdade de medicina, quanto da faculdade de filosofia, seja realizando iniciação científica, estágio, participando de algum projeto, se envolvendo com as atividades dos docentes, assim como também no hospital das clínicas e na unidade de emergência que fica no centro da cidade. Nós temos também a empresa Júnior, a qual é administrada pelos nossos alunos, aonde eles conseguem prestação de serviços nas diferenças áreas que abordam o curso e conseguem ter uma visão empreendedora da carreira que eles vão seguir. E, além disso, também surgiu da ideia, e são os alunos que tomam conta todos os anos da nossa Semana da Informática Biomédica. Ele é organizado pelos alunos, apenas com participação dos professores, para que possam auxiliar na parte burocrática, mas toda organizada por eles, com minicursos, com palestras, e esse ano ela vai acontecer de 27 de setembro a 1 de outubro, e esse acesso para quem quiser se inscrever. No caso da atuação do Informata Biomédico, ele pode tanto atuar na carreira acadêmica, se ele quiser seguir nas universidades, ensino, nas empresas e em laboratórios de uma forma geral, independente de uma das três áreas que ele siga. Se vocês quiserem mais informações, como o nosso curso é Interunidades, vocês podem conseguir informações através do site www.fmrp.usp.br.cg.novo. Aí vocês vão ter mais informações do curso pela Faculdade de Medicina, e também pelo site da Faculdade de Filosofia, www.ffclrp.usp.br.dfm. E além desses dois sites, nós temos o Portal Brasileiro de Informática Biomédica, www.informaticabiomedica.com.br. Muito obrigada. Bom, obrigado pela apresentação. Eu só queria talvez complementar, queria fazer algumas perguntas, que posso fazer, que uma, para deixar um pouco mais claro, porque os nossos ouvintes seriam preferencialmente estudantes, vestibulandos ou pré-vestibulandos, que estão talvez optando... Escolhendo a carreira. ... por uma dessas áreas. E, primeiro ponto, eu queria fazer uma discussão sobre a história desses cursos de informática biomédica aqui no Brasil, e como eles correlacionariam com outros cursos de informática e de computação, ciência de computação particularmente. Certo. No caso de um curso com esse nome, com esse perfil, informática biomédica, o nosso é o primeiro. Agora eu tive a notícia de que foi aprovado no Paraná, para início em 2011, com o mesmo nome, mas o nosso é o primeiro. Em relação a essa confusão, às vezes, que os alunos que estão prestando vestibular, eles têm em relação aos outros cursos, principalmente aqueles que envolvem computação, o que diferencia o nosso aluno, o perfil do nosso aluno, é como ele vai atuar. Então, se você pegar um engenheiro da computação, ele vai desenvolver um equipamento que o nosso aluno vai fazer uso para organizar os dados, para analisar os dados, para oferecer soluções em termos de sistemas. Então, ele tem um perfil no qual ele vai participar, tanto se envolvendo com outros profissionais, então ele precisa ter uma linguagem realmente da área de saúde, ele não vai simplesmente receber um problema, como talvez um cientista biológico e cientista da computação, e resolver o problema e entregar o produto, ele vai ter que ter esse envolvimento com os profissionais, muitas vezes com os pacientes. Então, se ele for trabalhar, às vezes, com gestão, ele tem que entender como que os pacientes, às vezes, são entrevistados, ele acompanha muitas entrevistas, como é montado esse banco de dados, até para ele oferecer o que teria de melhor dentro, por exemplo, de uma gestão dentro de um hospital, dentro de um laboratório. Então, ele precisa ter uma linguagem, um perfil que possa acompanhar esses profissionais da área biológica e, principalmente, da área de saúde. E, obviamente, com o conhecimento que ele tem, ele pode oferecer soluções para aqueles produtos. Não que, por exemplo, na bioinformática, não que eles não possam desenvolver, muito pelo contrário, eles desenvolvem ferramentas, programas, eles desenvolvem softwares, eles podem apresentar, mas, muitas vezes, eles fazem uso de softwares que já existem e, com a junção deles, apresentam uma solução no problema. Então, não fica muito preso a só um profissional que tenha que programar, ele sabe programar, mas ele sabe também o trabalho de bancada, ele tem essa experiência, ele realmente tem um perfil multidisciplinar. Então, eu acho que isso é o grande diferencial e diferença entre os cursos que nós temos. Como você citou, no caso, ciências da computação. E isso está alavancado naquelas disciplinas de genética. Ah, com certeza. Tanto é que as fases e, principalmente, esses eixos que nós linkamos às disciplinas, oferecem para o aluno essa oportunidade, para ele ter a formação, nas duas grandes áreas, na área de biologia, na área biológica, quanto na área de exatas e, obviamente, a área de exatas, com uma grande carga da computação. E, deu para perceber que o mercado, o local de trabalho, desses informatas biomédicos, assim que seria o nome correto, seriam hospitais, provavelmente, e meios acadêmicos. E, além desses, quais seriam outros possíveis locais de trabalho? Nós temos também empresas. Então, dependendo da área que ele escolher, ele pode muito bem ser envolvido, incorporado em empresas. Por exemplo, nós temos... Vou pegar a parte da bioinformática, que é onde eu mais atuo. Nós temos, por exemplo, a gente tinha três empresas que foram incorporadas pela Monsanto, todas com bioinformatas atuando. Se um bioinformata, ele escolher, por exemplo, trabalhar com modelagem de proteínas, ele teria um campo muito grande na parte de farmacologia. Então, se você pegar a indústria farmacêutica, nós temos também a parte agropecuária. Então, aonde ele tiver interesse de oferecer uma solução para a área biológica ou saúde, o nosso profissional, ele se encaixa. Então, nós temos, sim, ele pode trabalhar num laboratório, ele pode se envolver num projeto de pesquisa, ele pode ser um professor, ele pode atuar num hospital, num grande hospital, como ele pode montar a sua própria empresa. Ele tem essa formação e essa necessidade depende de como ele quiser atuar. A parte de processamento de imagens, também, na parte de desenvolvimento, você teria empresas que trabalham com isso e que oferecem consultoria, serviços para melhoramentos de imagens. Então, ele poderia também trabalhar numa dessas empresas. Ok. Acho que encerro aqui essa apresentação. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigado também. Muito obrigada pela oportunidade.